Eu conheci o curso através da professora Salete. Eu fiz um curso com ela e ela me disse que tinha esse curso no CDCC de especialização em metodologias de ensino de ciências. Como eu ainda não tinha feito nenhuma especialização, eu achei que essa tinha mais a ver com a minha área de atuação. Então, eu vim para cá, já gostei muito de fazer o curso, já fiz, apliquei várias metodologias com os meus alunos e eu acho que foi muito bom porque me tirou daquele estado de comodidade que eu estava, porque eu já sou professora há muito tempo. Então, o curso me fez bem porque me fez entrar em contato com teóricos, posso refletir e conhecer novas metodologias que eu estava um pouco afastada pela própria prática de ensino que a gente acaba ficando muito preso no dia a dia. Então, assim, para mim o curso está muito bom e eu recomendo. Eu acho que todo mundo deveria vir fazer porque vale a pena. eu acho que Hobone é um alerta, eu vou começar a modificar. 이러aa o curso está muito bom e tem mais de Naturgia. E então, eu vou mudar ele a Words perucingle. Fe importante. Fecheira. Feen uma aula com a voltea aqui. Feية-entsem azoa. Feito. 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 Obrigado.